Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de como criar um adapter customizado para o ActiveJob. Então eu vou começar falando de por que a gente foi por esse caminho, o que nos motivou. Vou mostrar como foi implementado e também como está sendo a nossa experiência com o nosso adapter customizado. Eu sou o Felipe Oliveira, eu trabalho com desenvolvimento há 17 anos. Dez anos desses sendo com o Ruby, os últimos dez. E estou há três anos trabalhando na Iuse. E a Iuse é onde a gente escreveu esse adapter customizado. Nós somos uma iniciativa da Caixa Seguradora e nós trabalhamos com seguros online. Então o nosso desafio é vender seguros online. E o trabalho começou há três anos e meio atrás, mais ou menos. E só que ela foi uma iniciativa que começou como se fosse uma startup, apesar de ser da Caixa Seguradora. E começando como uma startup, ela foi lá e criou uma aplicação Rails, monolitão, e falou, daqui que a gente vai. A gente tem uma ideia, vamos ver se ela se valida. Então começamos com a aplicação Rails 4.2.4 especificamente. E aí uma das primeiras coisas que começou a surgir, né? Depois que deu o Rails new, o scaffold, quando começou a aparecer o produto, começaram a surgir as necessidades, né? E trabalhar com jobs em background e agendados foi surgindo. Só que aí a gente já tinha o Rails, e no 4.2 a gente já tinha o ActiveJob. Então, estava tranquilo, né? Estava sossegado, tudo em casa. Então a gente foi lá e usou o Sidekick. Então tem um adapter do Sidekick, vamos criar, vamos poder fazer job agendado, job em background, sem problema nenhum. E funciona. Muito bem. Então, até então, não temos mais problema, tudo resolvido. Só que aí, a iniciativa deu certo. E aí a gente falou, não, não vamos fazer um monolito, vamos quebrar em microserviços, né? Vamos fazer uma arquitetura um pouquinho maior, né? Não somos mais 10 devs, somos já 30, 40, 50. Não dá mais para trabalhar só no monolito, né? Então, na verdade, a gente já não conseguia mais, abriu por request e já tinha mais 10 por request na frente do seu. Então, começou a ficar insano. Fomos lá, começamos a desenhar a arquitetura, vamos quebrar em microserviços. E além de quebrar em microserviços, a gente desenhou a arquitetura orientada a eventos. E aí, como um pilar da plataforma, a gente escolheu o RabbitMQ. E, ok, até aí tudo bem, tudo funcionando, mensagem para lá, mensagem para cá. E qual que é o problema? Você olha para o seu sistema e você vê dois sistemas de fila. Aí você fala, ué, eu tenho um Sidekick, eu tenho o RabbitMQ. Qual o problema? Ah, não, mas um está resolvendo um problema e o outro está resolvendo outro problema, né? Então, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem, mas o Sidekick, ele está em uma aplicação. Só que a gente não tem mais uma aplicação. A gente tem várias aplicações. E aí a gente fala, e para o Sidekick funcionar, a gente tem um Redis. Então, a gente tem uma infraestrutura dedicada. E aí, como que a gente faz quando a gente quiser usar agora no próximo microserviço? Eu vou subir um próximo Redis, vou compartilhar Redis entre serviços? Não, né? Então, quer dizer, a gente acabou, começamos a enfrentar ali um problema, né? Porque essa estrutura, ela nos trazia esse complicômetro de eu compartilhar um recurso que não é legal ou eu aumentar a complexidade da plataforma, sendo que eu já tenho um outro sistema de fila para a plataforma, né? Eu tenho um RabbitMQ para a plataforma, clusterizado, né? Em que todo mundo está conectado. E aí a pergunta é, será que a gente não pode usar o RabbitMQ? Porque lá no Rails Guides tem um adapter para o RabbitMQ, né? Ah, pô, ótima ideia, vamos fazer, né? Vamos olhar o código fonte, já que o Rails Guides não estava atualizado. Aí no código fonte a gente vai lá, olha e... Oh, oh! Dá para fazer job em background com o ActiveJob usando sneakers, mas não dá para fazer job em background agendado. E a gente precisava. E aí, putz! Lá se foi a alegria, né? De tentar resolver esse problema. Veio a decepção. Mas peraí, vamos voltar lá no código, porque é um código pequeno, né? E aqui nesse próprio código ele já define o adapter do sneakers. Aí eu comecei a olhar e falei assim, o que mais que ele tem? Ele só tem um consultor super simples. Ele tem mais um método que... Esse método ele faz... Ele já joga o job para ser processado em background. E tem um outro job, que é o meu problema, que seria para agendar o job. Aí eu parei, pensei... Poxa, a estrutura de um adapter é só essa? Porque é muito simples. Então eu vou implementar o meu, né? Aí eu fomos fazer uma poquizinha. Abri lá o Vim, comecei a codar. E em menos de uma hora fiz a POC. E funcionou, né? Mas como que funcionou? Porque lá o Rails tem uma implementação e falou que não funciona, né? Aí, como eu disse, a gente usa o sneakers. Eu não disse, mas a gente usa o sneakers na nossa plataforma para os nossos microserviços para estar conectado com o Rabbit. E na estrutura do sneakers, ele tem um handler, que ele chama, onde ele consegue trabalhar com o retroid de mensagens com intervalo. Então você processa uma mensagem e se ela der erro, você consegue falar, reprocessa daqui a pouco. E você especifica esse daqui a pouco. E aí como que funciona isso? Então quando, essa é uma explicação bem simples de como funciona o Rabbit, né? Então no Rabbit a gente tem sempre um publisher, então ele vai publicar a mensagem e ele mandar ela para o Exchange. Então o publisher, ele só fala com o Exchange. Quando a mensagem chega no Exchange, aí já está no Rabbit, ele distribui para as filas que estão conectadas a ela. E na fila, a gente tem conectados os consumidores. Então a mensagem chega até ele. Esse é um funcionamento bem, uma explicação bem simples de como funciona o Rabbit. E aí o sneakers, em cima desse funcionamento, ele foi e criou uma fila de retry. E aí quando você pegou a mensagem, processou e falou, ei, deu erro, não rolou, não gerou o boleto. Ele manda para onde? Para a fila de retry. E aí essa fila de retry, ela usa um recurso do Rabbit, que é, ele tem um controle de TTL, que é o Time to Leave. Então a mensagem vai ficar ali por um certo tempo, que você especificar. Assim que esse tempo se esgotar para essa mensagem, se ela não foi consumida, ele vai redistribuir ela. Então a mensagem volta para a fila e volta para o consumidor. Então, nesse modelo, a gente consegue trabalhar o retry das mensagens no sneakers. E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero. Eu quero jogar em uma fila, quero que ela fique lá por um tempo e depois ela chegue para mim. Então foi em cima dessa implementação do sneakers que eu fiz a POC. E funcionou. Só que daí da POC a gente tem que fazer o código de produção. Então, fui lá, codei, a gente implementou o adapter e aqui já trouxe o código para mostrar. Com aqueles dois métodos. Então, com os dois métodos a gente implementou. Deixa eu voltar aqui. O primeiro método aqui a gente chama é o conceito de trigger que é o executa agora. Então, ele já puxa o gatilho ali e fala, faz o job, porque eu só quero fazer o job em background, não tem agendamento. Quando tem o agendamento, a gente tem a estrutura do scheduler. Que aí a gente vai, sempre que você agenda o job no active job, seja você passando por tempo, executa isso daqui dois dias ou executa isso daqui às 13h33, o Rails vai pegar e vai converter isso para um timestamp. Aí a gente faz aqui uma magia com esse duration e faz o agendamento dela. Vou mostrar mais para frente o porquê. A estrutura do trigger, ela é bem simples, porque ele vai pegar a mensagem e vai publicar no Revit. E aí essa publicação, ela já vai direto para a mensagem, não tem nenhum fluxo de agendamento. aqui no duration, o que a gente faz? A gente tem, a gente converte o duration para essa estrutura de tempo aqui. Por quê? A gente vai criar uma fila para cada agendamento. Então, se eu não normalizar isso, eu não consigo, na verdade, eu estaria criando milhares de filas para cada agendamento que a gente tivesse. E aí que não seria legal, que a gente teria um outro problema, que seriam muitas filas no nosso Revit MQ. E aí com essa estrutura, então se eu agendar 10 mil jobs daqui a uma hora, em que eles sejam executados em uma hora, todas essas mensagens vão para a mesma fila, que seria a fila de uma hora. E a estrutura do scheduler é parecida com a do trigger, só que aí a grande sacada é que ele vai jogar na fila que não tem ninguém consumindo. Como a gente viu lá atrás, quando uma fila não tem consumidor e ela tenha configurado o TTL, ela vai redistribuir essas mensagens. Então aqui o código até do publisher é parecido com o trigger, só que a diferença é que ele usa aqui o QNAME. E o QNAME, ele usa o duration. Então ele vai criar uma fila chamada QtiveJobPerformulatorDuration. E aí se a gente olhar no nosso Revit MQ, a gente vai ver várias filas criadas que são os tempos que a gente usa para agendar. Então a gente tem alguns jobs que eles têm um tempo variado, então a gente tem uma variação maior, e a gente tem alguns que já são mais padronizados. Então, 10 minutos. Então a gente tem ações que a gente toma a cada 10 minutos. A gente tem ações que a gente toma a cada 10 segundos. quer? Tenta daqui a pouquinho. E aí tudo isso, ele gera automaticamente de acordo com o que você agendar. Não tem... Você não precisa configurar nada, ele faz isso automaticamente. E aí o último passo que a gente precisou fazer, isso foi a implementação do Adapter. A tele... O Adapter é só aqueles dois métodos, só aquela implementação, já resolveu todo o problema. Só que daí para a gente rodar isso no Snickers, o Snickers tem um arquivo de configuração onde você fala quais são os workers que ele tem que rodar. E a gente especifica lá todos os workers que a gente quer que rodem. Só que aí, isso é muita configuração. E aí eu falei, cadê o Convention over Configuration, né? Eu falei, não tem um jeito mais esperto da gente fazer isso? Então aí, fui dar uma olhada na implementação do Snickers, como que era que ele precisava, e tal. E aí eu falei, vou fazer outra POC, né? Aí eu escrevi mais um código, e falei, se mudar aqui, se mudar ali, dá para fazer. Então o que esse código faz? Ele cria um runner que respeita o contrato do Snickers. Então o Snickers espera que quando você passe um runner para ele, ele tenha essa estrutura. E aí aqui no Initialize ele vai ter aqui aquele monitor que a gente viu na implementação do Adapter do Rails, e ele já vai chamar aqui o Setup Workers. Então o que o Adapter do Rails ele faz uma vez só, aqui a gente faz em cima dos jobs, né? Então eu faço isso para cada job que tiver na aplicação. E como que ele pega os jobs da aplicação? Ele procura. Aqui já tem até uma evolução, porque teve uma aplicação que não tinha o application job, mas estava usando Active Job. Então aqui ele vai, procura todos os Active Jobs que tem na aplicação, e já põe para rodar, né? Então assim a gente diminuiu o nosso esforço de ter que ficar configurando o job. E aí então o que que fica de configuração para o desenvolvedor na hora de implementar o Active Job na aplicação dele, né? Ele vai ter que colocar a Jane, né? Que é a Use Active Job. Colocou a Jane, vai só trocar o Adapter. Então aí esse nome, ele, o Rails ele usa para chegar no nome da classe. Então é só colocar o símbolo mesmo, não precisa de mais nada. e depois que vem a configuração do Snickers, tem que adicionar aquele runner que a gente criou. Se não tivesse runner, eu teria que colocar todos os Active Jobs aqui, né? O que ficaria bem maçante de... A gente ia esquecer com certeza, porque a gente esquece de colocar as coisas aqui. Só quando chega no ambiente de teste que a gente fala, não funcionou. Ah, faltou o arquivo aqui, né? Então, com esse cara, a gente só precisa fazer o setup. Fez o setup só codar localmente, né? E como é codar localmente? É simplesmente um Active Job, né? Uma das nossas preocupações foi não trazer para dentro do Active Job alguma configuração específica, porque senão você não poderia trocar o Adapter, né? E aí você perderia a vantagem de fazer o Adapter. Você está fazendo, na verdade, uma nova implementação, se você acaba trazendo uma configuração aqui para dentro. E o que isso facilita? Aqui é como usa, né? Então, aqui é um exemplo de... Ele dá o wait de uma semana, né? A gente poderia usar aqui também aquele wait until, e você passa qual seria a... ou a data hora que ele deveria segurar. E no Performator, você passa os parâmetros que o Job vai receber. Então, você vê que não tem nenhuma especificidade. É simplesmente Active Job. E aí, o melhor de tudo isso é, como ele não tem nenhuma especificidade, como que a gente testa? A gente testa Active Job. Né? A gente não testa o Adapter. O Adapter está testado na nossa Jam. Então, você vai testar o quê? Você vai testar o seu Active Job. Você vai escrever os seus testes. Como? Como está escrito lá no RailsGuides que como se testa Active Job. Né? Você não precisa ter um conhecimento a mais. Você não traz um overhead, né? Tipo, nossa, eu tenho que aprender agora. Eu tenho que aprender o Active Job ou eu tenho que aprender o Active Job da Yuse? Não. Né? Todo o seu conhecimento de Active Job continua válido. Só que nem tudo são flores. Né? Então, quando a gente parte para a implementação de um Adapter customizado, a gente tem muitos desafios. E desses desafios, a gente traz alguns problemas também. Né? A gente teve problemas. Né? Aqui é o Change Log da primeira versão. Né? A primeira versão, ela está de fevereiro desse ano. Só que a POC não foi esse ano. A POC foi ano passado. Né? A gente ficou quase um ano com uma versão rodando em produção e que ela tinha um... ela usava uma estratégia que no Revit, quando eu coloquei lá que a mensagem ela pode ficar esperando e se ninguém consumir ela vai ser redistribuída, você tem duas formas de configurar. Ou você configura na fila e fala tudo que chegar nessa fila tem que ser consumido em uma semana. Se não for, redistribui. Ou você fala para a mensagem. Essa mensagem tem que ser consumida em duas horas. Se ela não for consumida, redistribui. Só que lembra, o Revit é uma fila. Então, se eu jogo uma mensagem e falo que ela tem que ser consumida em duas horas. Se ela não for consumida, redistribui. Ela vai ficar lá parada por duas horas. Se eu jogo uma outra mensagem lá e falo se essa mensagem não for distribuída em dez minutos, redistribui. Essa de dez minutos vai fazer o quê? Vai ter que esperar a da frente sair. Então, essa que você achou que seria em dez minutos, ela não vai ser em dez minutos. Quando ela chegar na vez dela, se já passou mais de dez minutos que ela estava lá, ela vai ser redistribuída. Mas aí, ok, a gente falou, é só a gente documentar. Fizemos uma reunião, falamos, olha, a primeira implementação a gente fez por mensagem. Então, por quê? Para não ter que ficar criando filas no Revit. Aí a gente conversou, fez a apresentação, falamos. Então, quando você for usar, no seu job, você tem que ter um tempo padrão. Então, ou você faz na hora, ou você faz sempre em dez minutos, sempre em uma semana, sempre em dez dias. Aí a primeira implementação que foi para a produção estava assim, tudo que era agendado era para um dia. Estava funcionando lindo. Aí quando a gente foi escalar para o segundo time, o segundo time usou numa feature que era, não era aleatório nem randone, mas era variável. Então, que era da regra de cobrança. Então, ah, tenta cobrar o cara agora. Ah, não consegui. Tá bom. Então, quando é a próxima interação com ele? Daqui três dias. Aí agenda. Aí o outro cara, não, esse cara aqui já está no final, então já agenda para amanhã. Daí o cara de amanhã estava atrás do cara de três dias. aí começou a dar os problemas. Ué, mas não executou e o cara não pagou, era para ter cancelado, como que faz? Não cancelou, e agora? Aí, deu um problema, daí, a gente foi, falou, poxa, mas não podia fazer assim. Ah, esqueci. Não, você não falou. Como não falou? Tá escrito. Né? Aí a gente falou, bom, acho que não vai rolar, porque isso só foi o segundo uso não já deu problema, a gente escalar para todos os times vai dar só o problema. Então a gente foi e mudou a estratégia para o TTL e para o Fila, né? E o código está aberto? Ainda não. Mas é, a gente, desde que começou o projeto, a ideia é a gente abrir o código fonte, a gente teve alguns problemas, então a gente ainda não, até dia 30 de abril, a gente ainda não estava confortável, mas agora a gente já está rodando com ele há quase seis meses, né? E sem problemas, então, é nossa vontade abrir o código fonte dele. Inclusive, a gente tem vagas abertas, então se alguém quiser nos ajudar a dar uma formatada, ver se não tem nenhuma informação nossa lá dentro do código ainda, dar aquela limpada, estamos com vagas, então fica o convite, ok? E era isso que eu tinha para falar, ok? Muito obrigado. Tem alguma dúvida? Essas filas por tempo, você já sobe todas ou é configurado? Em aplicação, sempre a gente tem 30 segundos? Não. O Rabbit, ele tem um padrão, que ele fala que é, para você não verificar se a fila está criada ou não, né? Então, naquele código que eu mostrei, ele dá um ensure queue, que é, ele sempre fala, cria essa fila. Se a fila existe, o Rabbit fala, não vou fazer nada. Entendeu? Mas se a PM já criou todas as escritadas em intervalos? Não, então, todos aqueles intervalos foi algum job que foi agendado. Ah, Quando agenda, ele já fala, tem essa fila? Na verdade, ele fala, cria essa fila. Aí o Rabbit fala, já tem, fica tranquilo. Ou se não tem, ele vai lá e cria. Então, você fala assim, ah, subiu um job agora, vou agendar ela para 27 minutos. Não tem a fila? O Rabbit cria na hora. A gente pede para o Rabbit criar. Na decisão? Na verdade, quando a gente escolheu pelo Rabbit MQ, não foi nem pela, a gente não colocou como contraponto sidekick. A escolha do Rabbit MQ, ela foi mais na questão da arquitetura. Então, a gente olhou para o desafio que existia, da use, e a gente optou pela arquitetura orientada a eventos. Aí em cima da arquitetura orientada a eventos, pelo volume que a gente esperava ter, a gente acabou escolhendo pelo Rabbit MQ. Então, aí na verdade, quando a gente foi para o Active Job, o Rabbit MQ já estava escolhido. A questão de custo, a gente tem, a gente tem um, um custo bem mais elevado com o Rabbit, porque como toda a nossa plataforma está conectada nele, então não é uma máquina só e não é uma máquina pequena. E a gente tem um volume bem alto de mensagens. E além do volume bem alto, a gente, o Rabbit, ele é muito robusto. Muito. E, então, todos os consumidores, eles recebem quase que instantaneamente. Então, na verdade, às vezes a gente tem problema de ficar na fila porque quando a gente tem picos de acesso, os workers ficam lá trabalhando loucamente. Você falou bem mais elevado do que usar os serviços da Amazon. Não sei se seria. Eu gostaria de ver um pouco de dados sobre isso, porque geralmente o pessoal fala que quando você tem muito tráfego, se você usa os serviços da Amazon, geralmente a conta da Amazon vem bem alta, só que aí tem o custo de manutenção também que tem que ser levado em consideração. Tipo, você tem alguma pessoa, tem que ter uma equipe para manter o seu cluster de... Sim, mas é que aí para a gente, a gente já tem a equipe, né? Sim, sim, claro. Eu estou dizendo que... No modo geral... No modo geral. Não, é isso, isso foi no nosso cenário, né? Então, na verdade, para a gente seria bem mais caro pagar por mensagem do que pagar pela máquina estando lá, entendeu? Porque é isso, tipo, a gente faz campanha no auto-esporte, aí a gente tem pico elevadíssimo de acessos que geram inúmeras mensagens, aí a gente teria um custo muito mais alto. Quanto no Rabbit, ele fala, manda mais. Eu ia perguntar do Rabbit justamente isso, a escolha do Rabbit de vocês foi meio que para você não ficar preso em nenhum provider, né? Porque geralmente o pessoal fala que o SQS é muito bom e eu acho que o Google Cloud parece que tem um serviço de fila desse também, mas aí você fica preso na... No provider. Talvez uma boa para começar, né? Sim, se fosse para começar... Se você já está pensando em falar, eu quero ficar preso a nenhuma stack, coisa, usar o Rabbit, e se... Tipo, eu não sei se vocês têm lá se é gerenciado, se vocês usam algum serviço gerenciado, ou vocês têm o servidor próprio, se... A gente gerencia o nosso Rabbit. O que é mais um desafio, né? Porque ele é feito em Erlang, né? Em Erlang. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. Obrigada.